Nós temos a missão de organizar a minha estante, mas não essa aqui, é a que tá lá na minha casa. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitê, e esse aqui vai ser um vlog de rotina, de organização, um pouco de cada coisa, mais ou menos. Tô aqui na casa da minha mãe, onde fica essa estante grandona, e a missão do dia é levar alguns livros daqui pra minha casa, onde fica a minha outra estante, que vai ser o cenário principal dos vídeos aqui do canal e das minhas outras redes também. Me acompanhem por lá, inclusive, que estão saindo vários vídeos. Seguinte, eu não sei muito por onde começar, eu não sei o que eu faço, por onde eu começo, como é que eu quero organizar, não sei, eu queria fazer uma organização um pouco diferente do que tava antes, pra mudar, né, novos ares, novas coisas, mas eu tô muito sem ideia, então ao longo desse vídeo aí, ao longo dos dias que eu vou passar gravando, eu vou tentar ter uma ideia, eu vou tentar ter criatividade, me inspirar em alguma coisa. Então eu pensei em fazer o quê? Começar levando os livros que eu tô lendo agora, os livros que eu quero ler nesse mês, que são os livros da MLI, que tem aqui vídeo de tibiar, já vai tá aqui no card pra vocês, quem quiser assistir. Pensei em levar esses livros, porque daí eu já tenho mais ou menos uma noção, vou organizando eles na estante, mas eu não sei se eu queria colocar livros de capa preta, capa colorida, sabe? Não sei qual a estética que eu quero seguir dessa vez. Mas o que eu sei é que eu queria deixar as duas estantes, né, a da minha casa e essa aqui, bonitinhas, organizadinhas, pra poder gravar tranquilamente nas duas. Eu tô assim agora nesse vai e vem, sabe? Um pouco eu levo de coisa, daqui a pouco eu trago alguma coisa e assim eu vou indo. Então eu vou começar aqui agora com vocês, separando alguns livros que eu tô lendo agora, que eu tô pra ler, que eu quero ler e levando lá pra estante comigo pra ficar mais fácil. Também eu não sei se vai ficar mais fácil, mas vamos tentar, né? Antes de começar aqui então, bora se inscrever aí no canal, se vocês ainda não se inscreveram. Gente, isso é muito importante. Pra o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, deixem também o like de vocês aí no vídeo, me acompanhem nas minhas redes sociais, que o arroba na rede das dancinhas, é Kata Jukowski e no Instagram é CRIALT. Os links estão todos pra vocês aqui na descrição do vídeo. E agora bora começar essa organização, porque a gente vai ficar num leve traço tremendo. Socorro, gente, eu não sei o que eu quero fazer, tá? Eu separei alguns livros aqui já. Por exemplo, aqui eu peguei Marcada com Sangue, que é a continuação de Lendários. Então acho que eu vou ter que levar Lendários junto, sabe? Acho que vai mais por esse caminho. Aqui tem a minha leitura atual, por exemplo, enquanto o universo não desmoronar, pra eu levá-la pra casa e continuar lendo lá, né? Porque na verdade eu trouxe ela de lá pra cá comigo hoje da manhã. E aqui eu tô levando realmente só os livros, mas já tem alguns livros lá também. Por exemplo, aqui, ó, Lory Olympus, os outros livros estão todos lá. Então eu vou levar ele também agora. Olha, coube bem direitinho. Vou levar aqui. Eu comecei a pensar uma coisa aqui agora, enquanto eu arrumo aqui na mala, que é a seguinte, por que eu não levo livros de séries pra colocar lá? Séries que eu tenha bastante livros, ou talvez até vários livros de um mesmo autor, sabe? Por exemplo, eu tenho aqui Ali Hazelwood. Pera aí, que eu vou mostrar. Tive que largar eles ali pra pegar o microfone, mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu tenho também os livros da Octavia Butler, que estão lá na minha casa. Tem também, por exemplo, as continuações de Lory Olympus lá também. Então dá pra colocar séries e livros de um mesmo autor. Acho que vai ficar legal. Olha só que tem eco-bags pra levar também isso aqui. Tudo eu trouxe da minha mudança lá de Cachoeira pra cá. Eu vou levar esses dois aqui, porque eu tô levando o terceiro volume deles também. Tem coisa de lá da casa pra trazer pra cá também, gente. Então, assim, não vai ser uma coisa de um dia, tá? Não vai ser. Deixa eu botar essas aqui aqui dentro já também. Ai, eu quero fazer um lugarzinho pra minhas eco-bags no meu guarda-roupa lá. Isso eu mostro pra vocês também quando a gente chegar na casa. Vamos colocar aqui a Ali Hazelwood também, coitada, né? Que eu separei e não guardei. Agora tá ficando meio apertada a coisa. Acho que se eu colocar assim, que nem eu fiz da outra vez, dá mais livros. Baseado em nada, gente. Essa é uma teoria. Acho que assim fica melhor. Acho que dá, hein? Acho que vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muita coisa, gente. Eu não consigo me decidir o que levar. Peguei mais uns aqui agora, filhos de virtude e vingança, que eu tinha que levar. E toda vez que eu vou olhando pra estante, eu me lembro de mais alguma coisa que eu quero levar. Mas eu acho que por enquanto eu vou levar esses, porque tem o trabalho de levar a mala, né? Eu vou ter que trazer de volta também pra encher de novo. Então vamos levar essa daqui e as caixas. E depois, conforme eu for organizando, a gente vai vendo o que fica melhor, o que fica diferente pra arrumar, né? Então vamos lá. Vem, Maia, vem. Aqui é o teu limite, Maia. Teu limite aí, ó. Tchau, mama. Tchau, mama. Tchau, mazocas. Cheguei. E agora o nosso próximo passo é organizar e limpar essa nossa querida aqui. Mas isso vai ficar pra uma outra hora, tá, gente? Deixa eu descansar. Chegou um dos momentos mais esperados por mim. Na verdade, antes do momento mais esperado, a gente tem que agora limpar essa estante que tá aqui atrás de mim, que é a estante que vocês já conhecem, né? Eu já tô aqui na casa, os livros estão aqui embaixo. Tem algumas decorações aqui na estante, porque a gente vai vendo aí o que eu vou fazer, o que eu quero, o que eu não quero. Deve tá dando um pouco de eco aqui ainda, por causa que o espaço é um pouco grande e não tá com muitas coisas ainda. Então deve tá dando um eco aí pra vocês. Mas então vamos começar aqui a limpar essa estante, que é o principal agora, né? Limpar as coisas que estão aqui nela e começar a colocar os livros, que é o que eu tô mais empolgada pra fazer. Depois eu tenho que mostrar pra vocês o andar de cima, lá em cima, que tem uma escadinha aqui do lado, que eu vou fazer um cantinho literário lá em cima, mas é mais adiante. Mas eu quero mostrar essa pecinha pra vocês já. Então vamos começar aqui organizando essa estante, por causa que aqui embaixo, aqui é a sala onde eu tô e ali é a entrada da casa. Eu quero deixar aqui a minha escrivaninha, que tá aqui do meu lado. E aqui é a estante também pra ter esse cenário, pra ficar legal nos vlogs também, pra ter mais um cenário, sabe? E lá em cima, mais adiante, quando tiver outra estante, enfim, quando eu organizar, eu começo a gravar lá em cima. Aqui fica mais fácil também de ter acesso, porque daí eu não vou precisar subir toda hora. Porque a escadinha, ela é em espiral, sabe? Então eu tenho um pouquinho de medo de cair um tombo dela, legal. As minhas caixas também estão todas aqui do lado, aqui no chão, com post-it, marca-página, todos os brindes que eu tenho de editoras também, brindes de livros, eco-bag, enfim. Tá tudo aqui, então eu vou tentar dar meio que uma organizada. A escrivaninha aqui tem algumas coisas na gaveta, né? Tem algumas gavetas, na verdade, então eu vou colocar algumas coisas nessas gavetas também. E vamos lá, então. Eu tô com muita preguiça de limpar a estante, mas a gente precisa fazer isso pra poder organizar. Bora! Olha só, só nesse cantinho aqui, o caos que já tá. Aqui, gente, é marcador de página, os brindes que eu comentei pra vocês. E eu vou prender o meu cabelo, porque... Talvez suje muito, porque deve estar bem sujinho essa estante. Bom, esses livros aqui, eles ficaram parados muito tempo, deitados, então eles devem estar... Meu Deus, o que aconteceu com esse livro? Que loucura! Ficou meio branco. Mas eu vou começar tirando tudo que tem aqui na estante, tirando os livros aqui da volta da estante também. Pra não ter risco de cair poeira em cima deles. Aqui tá a bolsa com os outros livros, né? A mala. Vou botar pra cá. Temos decorações aqui, que é essa lua, gente. Meu Deus, tá pedindo socorro. Temos plantas, não uma, não duas. Temos várias. Não, são duas mesmo. São duas plantas na estante agora. Um cactos. E essa planta aqui que minha avó me falou o nome, e agora eu já esqueci qual é. Mas que é muito bonitinha, eu adorei ela. Deixa só eu ir no espelho ver se meu cabelo tá muito ruim. Até que não, mas agora tá bem melhor. Eu peguei também, lá na casa da minha avó, essa câmera aqui, que é uma relíquia do meu avô. Ela tem essa bolsa também, essa bolsinha. Mas eu não sei se eu vou usar ela aqui, eu tô com medo que a estante é mais frágil, sabe? Tô com medo de ela acabar caindo, não sei, não quero acabar estragando essa relíquia maravilhosa, né? Então acho que eu vou deixar na mala. Peguei esse aqui também pra colocar um livro de pezinho. Não sei se vou usar, vou tentar usar. Mas o que importa agora é limpar, gente. Meu Deus. Marcadores de páginas, a Mônica de Friends e Coraline. E tem uma moeda de um real aqui também. Não sei porquê. Vou começar tirando o pozinho dela. O pozinho. Pozinho é brabo, né? Porque de pozinho não tem nada. E olha só, gente, como ela é meio bamba, ó. Eu não tenho nenhuma segurança nessa estante, assim, por isso que eu tenho medo de colocar muitos livros nela, sabe? E ela acabar, ela já envergou, né? Envergar, ela já envergou. Mas o grande problema aqui nem é isso. O grande problema é que ela é muito levinha, muito solta. Acho que é por ser muito leve também. Acho que vou ter que pegar uma cadeira pra subir lá. Eu quero limpar bem pra depois passar um produtinho. Sabe no que que eu tô pensando enquanto eu limpo essa estante? Que eu tô participando da MLI desse ano, né? Sempre participo, na verdade, mas tô participando de novo. E que eu devia tá lendo. Esse mês eu quero focar bastante em ler. Mas eu preciso muito arrumar esse cenário aqui, gente. Por causa que eu quero gravar aqui em casa. Não quero ter que ficar indo pra casa da minha mãe pra gravar na outra estante. Então tem que tá organizada. Até então eu tava indo lá pra casa dela toda hora que eu queria gravar. Eu ia lá e gravava. E voltava. Mas agora eu quero ficar mais por aqui. E por ser mais prático também, gente. Às vezes de noite tá frio, né? Tem feito bastante frio aqui. Eu quero gravar alguma coisa e não preciso sair de noite pra ir gravar lá, né? Posso gravar daqui. Então é isso. Ali tá em cima tá limpo. Tá limpo caramba também, né? Tá mais ou menos. Deixa eu limpar essa tomada aqui também, já que nós estamos aqui. Quanta poeira, meu Deus do céu. Essa estante tá muito suja, porque fazia tempo que eu não limpava ela também. Desde que eu soube que a gente ia se mudar, eu falei, hum, quer saber? Não vou limpar. Vou esperar chegar lá na casa pra limpar, por quê? E o Felipe me disse que deu uma limpada nela também no dia que a gente fez a mudança. Mas assim, gente, ela tá caótica. Ela tá colada de adesivos e coisa aqui também. Então tá caótica. Tá na hora de aposentar ela, coitada. Essa estante aqui eu comprei ela logo que eu criei aqui o canal. Deve fazer uns 4, 5 anos já. Eu não tinha estante na época. Eu queria ter uma estante pra gravar meus vídeos, pra ficar bonitinho. Só que naquela época eu tinha mais o Instagram. E naquela época também, o Instagram era só foto. Eu só fazia foto e foto e foto. E eu não precisava, tecnicamente, de uma estante, sabe? Mas aí quando eu vim pra cá, pro YouTube, senti a necessidade. Comprei essa estante e aí foi tudo acontecendo muito rápido. O Instagram virou uma ferramenta de postar vídeos. Então eu aproveitei a minha estante grandona que eu tinha, mas guardei essa. Porque, não sei, gente. Guardei por carinho mesmo. Só pegada nela. E depois eu acabei indo embora da minha casa. E aí quando eu fui embora, eu levei a estante comigo. Essa aqui, por causa que é bem mais fácil do que levar aquela outra estante gigantona, né? Aquela lá, gente, é impossível levar. Muitas pessoas me perguntam o que eu vou fazer com a estante, quanto que eu vou levar ela pra minha casa. Mas assim, gente, vocês já perceberam que a gente se muda muito. Eu e o Felipe, a gente se mudou duas vezes. Essa é a terceira mudança que eu faço com o Felipe em um ano, gente. Então, como é que eu vou levar aquela estante gigantesca, desmontar, montar, pra lugares que talvez ela nem caiba? Porque lá, por exemplo, no primeiro lugar que a gente morou, no primeiro apartamento, ela nem cabia. Então, não tinha como. Daí eu acabei guardando essa. E levei essa, só pra fazer um cenário mesmo, pra ter alguns livros comigo. E é isso aí. Mas agora eu tô sentindo a necessidade de ter uma outra estante. Então, vou começar a me organizar pra comprar mais uma e deixar lá no andar de cima. A poeira tá zeradinha. Agora a gente vai pra uma limpeza um pouquinho mais, né? E olha a limpeza que ficou o pano, gente. Pelo amor de Deus. Peguei um outro paninho, é igual, mas é outro. Parece que tem umas sujeiras aqui que impregnaram no móvel, sabe? Não parece, sei lá, não sei dizer. Que loucura. Bom, esse aqui de cima eu nem vou me ater a limpar muito, porque é em cima. Ninguém liga pro em cima. Eu quero tomar cuidado onde ficam os livros mesmo, pra não manchar as folhas. Gente, mas tava muito sujo. Uhul. Tá dando certo, meninas. Tá dando certo. Acho que agora eu vou ter que parar de gravar um pouco pra cá. E gravar um pouco na vertical, pra rede ao lado. Senão eu me esqueço de gravar pra lá. E aí não vai ter conteúdo lá, vai ter só aqui. Essa é uma das coisas que eu sempre me esqueço de fazer. Sempre não. Sempre falta uma rede. Às vezes eu esqueço de gravar pra cá, daí eu gravo só pra lá e por aí vai. E não pode acontecer isso. Porque eu sou produtora de conteúdo, tá? Nossa, tá muito cheirosinho. Ai. Nossa, pena que ficaram essas manchas aqui desse produto que eu usei. Nesse produto não. Nessa cola que eu usei. Mas eu acho que nos vídeos não aparece muito. E se eu botar aquelas flores que eu comprei na Shein, tapa bem. Nossa, vou renovar essa estante hoje, gente. Uma nova mulher. Se não fosse essas manchas aqui que eu deixei por causa do negócio, tava ótimo. Nossa, mas tá ficando muito limpinho. Impressionada. Aqui nessas de baixo não tão tão sujas. Eu acho que o que tava mais sujo lá em cima é porque ela fica direto em contato com a poeira. Aqui a poeira não cai tão forte assim. Mas também tô tacando peso de produto. Eu também tô fazendo um exercício físico. Vou sair malhada daqui, né? Senão vou ficar maromba de um braço só. Tá limpíssima a nossa diva. Olha só. Ganhou um dia de salão e tá belíssima. Agora vou tentar voltar e limpar ali em cima melhor, né? Agora que eu treinei de limpar o resto. Tá belíssima. Daqui a pouquinho já tá pronta pra gente colocar vários livros aqui. Já limpei as decorações também que tão aqui atrás de mim. A lua que tava pôde, coitadinha. Tá limpa agora. Os livros que estavam aqui na estante eu limpei também. E agora a gente vai esperar só um pouquinho. Pra poder colocar os livros na estante. Eu tô dando mais uma olhada em referências aqui. E eu não sei o que eu quero, gente. Ai, tá difícil. Eu queria mudar, mas ao mesmo tempo eu queria fazer igual. Então eu vou deixar a minha criatividade me levar. E eu vou descobrindo aí enquanto a gente monta o que eu vou fazer. Porque eu tô pensando, pensando, pensando. E eu não chego em lugar nenhum. Ó, gente. Tô começando os primeiros detalhes da organização com a nossa planta. Depois aqui nós temos a lua e a coraline ali, né? E aqui tem alguns marcadores de páginas de livros que eu gosto, tá? Eu tinha feito esse esquema da outra vez também. Aqui tem loriolinhos. Eu tinha colocado a Persephone na frente. Não tô entendendo. Eu não estou entendendo. Tem que colocar... Ai, esse de Carmila eu acho tão lindo. Mas eu vou procurar mais uns pra colocar aqui pra encher. Eu queria que eles ficassem mais à vista. Então eu tô pensando em colocar eles em outro potinho. Pera aí. Se eu colocar nesse potinho aqui, nessa caneca, na verdade. Será que eles ficam mais à vista? Eu consigo organizar eles melhor, ó. Pra aparecer mais. Tem alguns que eu não quero mais. Acho que eu vou tirar esse aqui. Tá muito grande. Esse aqui também é muito grande. Dá pra organizar de um jeitinho aqui. Tá ficando tudo torto, né? Que eu tô arrumando aqui. Mas tudo bem. Eu tô pensando fazer o quê? É colocar alguns livros lá atrás. Cadê a luz? Lá atrás, sabe? Bem no fundo. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô procurando aqui os livros que eu quero botar nessa parte. E eu não estou achando. Que eu também não sei qual é, né? Então eu não sei quais são. De repente a gente pode colocar esses aqui, ó. Filhos de Virtude e Vingança e Filhos de Sangue e Osso. Aqui na ponta. Sabe? Aqui. Aí a gente vai ter que colocar alguma coisa pra tapar aqui. Sabe? Pra proteger pra não cair. Dá pra fazer alguma coisa assim. A gente coloca mais livros aqui, tá? Mais livros aqui atrás. Pera aí. Nós temos aqui os meus Octavia Butler. Só que são muitos. Mas se Deus quiser vão ser mais por causa do Prime Day. Espero que sim. Então se a gente colocar aqui fica legal. Vai ficar parecido com o que tava antes? Vai, gente. Mas a vida é assim. Pegar aqui Ritos de Passagem. O Despertar e Cadê o Terceiro. E Mago. Tá aqui. Já foi lido. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Se eu colocar esses três aqui juntinhos e colocar uma outra série aqui também fica legal. Sabe? Que não fosse o Octavia Butler, mas que seguisse nesse padrão preto assim. Ah, dá pra colocar Divinos Rivais e Promessas Cruéis ali, ó. Vai ficar legal? O que vocês acham? E aí a gente coloca mais um aqui do lado. Mais umzinho só. Mas tem que ser preto. Eu tenho certeza que dois minutos depois que eu terminar de arrumar tudo aqui eu vou querer fazer outra coisa. Tem mais isso ainda. Eu queria fazer umas coisas diferentes, sabe? Tem, por exemplo, aqui a trilogia mais colorida. Então eu vou colocar coloridos aqui em cima. Mas eu queria usar assim mais profundidade nas coisas, sabe? Mais pra frente, mais pra trás. Não dá pra ver nada, né? Vou botar mais de longe. É, acho que agora dá pra ver melhor essa parte. Mas assim, a gente vai construindo uma coisa aqui. Eu me contentando, né? Eu tentando me convencer. Pra aos pouquinhos a gente ver o que que vai ser. Então aqui estão todos os meus lórios limpos juntos, finalmente. Eu tinha perdido um. Na verdade eu mandei esse aqui primeiro. E deixei os outros lá na estante. Ficou um em cada lugar. Agora estão todos juntinhos, graças a Deus. Ai, que lindo! As cores combinam muito, olha. Nossa. Temos que pegar mais livros com essa vibe de cores, assim, de ilustração, sabe? Temos? Não sei se nós temos. Eu acho que dos que eu trouxe pra cá, o que a gente vai ter mais perto, são esses aqui, ó. Lendários e marcada com sangue, mas que eu tô achando que distoou. Me desculpa. Então talvez eu coloque eles aqui embaixo. Achei que tá ficando bem bom. Mas aí eu não sei se essa parte de ficar mais pra trás vai ficar legal, sabe? Então eu vou colocar mais Octavia Butler ali atrás. Pra encher a estante aqui atrás, sabe? Pra lotar ela. E acho que vou ter que botar um livro só, porque os que eu tenho aqui são muito grandes. Aqui. Dá pra caber mais um. Aí eu vou colocar aqui o Filhos de Sangue e Outras Histórias. E aí fecha direitinho, ó. Ah, ficou legal? Ficou legal. Mas aí a gente vai ter que botar alguma coisa aqui. que não pode ser muito grande. Não pode, por exemplo, ser uma lua. Um cactos. O cactos, gente. Olha só. Não sei. Parece meio vazio, né? Vocês não tão achando também meio vazio? Porque eu tô. Aí o restante da Octavia Butler a gente vem fechando aqui do lado, talvez. Com um detalhe assim. Não sei. Vamos deixando assim. E a gente vai vendo o que a gente faz. Se eu botar a planta em cima da Octavia Butler muito ousado. É. Enfim. Vamos tentando, né? Vamos tentando. Eu tenho uma planta aqui comigo. Que eu comprei na Shein. E eu tenho só uma porque as outras eu coloquei na minha outra estante lá. Pra fazer um cenário. Mas eu posso trazer elas pra cá sem problema nenhum. Aí o que eu faço quando eu vou organizar? Eu sempre enfio a planta pra dentro de um dos livros. E ela fica presa. Pra não ter que colocar essas fitas e ficar essas coisas feias aqui. Então eu vou passar lá por trás. Porque como essa aqui é a parte que mais aparece nos vídeos. Eu vou tentar passar mais por aqui. Eu gosto também de colocar as pontinhas pra baixo dos livros. Porque essas pontinhas ficam meio feias. Aí a gente esconde elas. É isso que a gente faz. Ah, ficou legal. Já dá uma preenchida bem melhor, eu acho. No ambiente assim da estante. Fica bonito. Agora eu vou dar uma sumidinha. Porque eu vou gravar vídeos pra rede vizinha, né? Depois eu volto aí com atualizações de como tá ficando a estante. Esse aí então foi o resultado da estante até agora, tá? Eu acabei colocando os livros da Ali ali mesmo. E acho que ficou legal. Mas não sei. Talvez eu pense em colocar nesse nicho aqui. Todo ele assim inteiro, sabe? Preenchido todinho de pé os livros. Só que nesse mesmo estilo. Então eu vou procurar se eu tenho mais alguns livros com essa mesma estética. Eu não lembro se eu tenho série de livros assim. Tô pensando. Aqui embaixo eu acabei lotando muito. Não sei se eu vou deixar assim ou não. Mas eu coloquei ali atrás essa série que eu amo. Que é dos Wayfarers. Eu nunca aprendi a falar. Agora que eu aprendi só vou falar. Que é esse o nome da série. Aquela com os títulos enormes, sabe? Coloquei aqui atrás da lua. Que eu acho que ficou muito legal. Ele não aparece tanto. Mas preenche muito o nicho. E eu coloquei um pouquinho mais pra frente. Essa parte aqui que eu tinha feito. E aqui eu deixei igual. Gostei bastante até com a planta. Parece que as plantas se uniram numa coisa só. E ficou bem legal. E aqui embaixo eu vou fazer que nem eu fazia antes. Eu deixava os livros que eu tô lendo. Os livros que eu quero ler. Na verdade os que eu tô lendo. Ou que eu já li eu vou deixar bem aqui embaixo. Os que eu tenho pra falar em vídeo. Alguma coisa assim. E aqui eu vou colocar os que eu tenho pra ler ainda, tá? Que eu já tô colocando. Não falei aqui de cima, né? Acabei colocando aqui o Príncipe Mecânico. Princesa Mecânica. Anjo Mecânico. A trilogia de peças infernais. Por causa que eu trouxe pra cá, pra casa. E coloquei aqui o lado de Coraline. Porque eu acho que aqui nesse nicho tem que ser mais preto assim também as capas. Não sei. E coloquei Canção dos Ossos aqui. O Segredo das Larvas do ladinho. Coloquei eles aí. Mas vou achar um lugarzinho especial. Porque eu vou buscar mais livros pra colocar nesse nicho aqui junto. Porque eu acho que vai ficar faltando alguma coisa se eu deixar só assim. Acho que é isso então por enquanto. Eu sempre priorizo, gente, muito esses dois nichos do meio aqui. Porque geralmente é o que aparece mais nos vídeos. Não que os outros nichos não apareçam, né? Dependendo de como eu gravo eles aparecem. Mas esses aqui no canal, por exemplo, aparecem bastante. Esse aqui é o ângulo que vocês vão ver, ó, provavelmente nos próximos vídeos. Ou mais de longe vai ser isso aqui, ó, sabe? Então vai ser mais ou menos uma coisa assim. Eu queria colocar algumas coisas nas paredes. Mas tô meio assim também. Tenho que organizar aquilo ali que tá ali do lado. Ó, tá vendo? Aquela baguncinha que a gente vai organizar agora também. Mas por enquanto é isso. A estante, gente, eu vou mudando sempre, né? Sempre vou trazendo outras formas de organizar. Mas por enquanto eu acho que eu vou deixar assim. Algumas coisas que me incomodam são essas coisas que eu comentei. A questão da série dos Wayfarers ali atrás, que eu não sei se eu quero ali. Tô achando muito cheio. E aqui em cima que eu tô pensando em trazer de um jeitinho pra lotar o nicho todo. Me contem nos comentários algumas ideias. Falem o que vocês acham. Porque eu acho que a estante branca e a parede branca... A parede não é branca, né? A parede é meio cinza, mas fica meio... Branco com branco, aparentemente, sim. Quase isso. Então eu queria fazer uma coisa que desse mais vida pra ela, mais cor. Acho que deu certo. Mas, né, gente? Comentem aí o que vocês acham. Mas agora vamos dar uma organizada aqui na escrivaninha. E essa organizada consiste em uma coisa muito simples, gente. Enfiar as coisas na gaveta. Vamos lá. Gente, vou fazer o serviço completo. Porque o piso aqui ficou todo sujo. Depois de passar pano aqui na estante e nas coisas. E na escrivaninha também. Agora sim tá tudo limpo, que eu também não aguentava mais. Aí na escrivaninha, gente, eu não vou colocar nada muito demais. Eu vou colocar só o meu notebook e o meu caderno de leituras que eu até tava fazendo aqui agora. Olha que bonito que ficou. Inspirado na capa do livro A Cabeça Cortada de Dona Justa. Achei que ficou bem legal. Gostei de fazer. Vou colocar também, eu acho, as minhas canetas, né? Que eu mais uso no meu caderno de leituras. Mas eu não sei aonde eu vou deixar. Queria pegar uma caneca, alguma coisa, não sei o que. Então eu vou deixar elas aqui no cantinho espalhadas. Que eu não sei qual caneca eu uso. E o notebook que eu vou pegar. Pronto. Agora eu acho que é isso. Agora sim. Aqui nas gavetas eu coloquei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Nessa primeira gaveta aqui eu deixei as coisas que eu mais uso. Aqui atrás tem canetas, mas aí são canetas coloridas que eu não uso tanto. Mas aqui tem alguns marcadores, algumas coisinhas assim. Isso aqui a gente tem que colocar no nosso mood board depois. Post-its. Coisas de fácil acesso pra mim. Aqui pra usar pra fazer unboxing. Enfim, eu vou colocar minha tesoura aqui também, mas eu não sei onde é que ela tá. Na segunda gaveta eu deixei algumas coisas aqui, que é pins que eu recebi de editoras. O meu caderno de trabalho. E aqui embaixo tem só bagunça. Tem essas luzinhas que geralmente eu coloco na estante. E aqui dentro tem marcadores. E embaixo disso tem mais uma caixa com mais marcadores e brindes. Então aqui é o cantinho da bagunça. Mas tem muita coisa ainda pra arrumar que eu vou levar lá pra minha outra casa. E aqui a gente tem a nossa queridíssima estante, né? Que esse aqui mais ou menos é o nosso cenário, ó. Tá bonito? Tô gostando. Tô gostando. Eu tô pensando em ir de noite, pegar mais alguns livros pra colocar aqui nessa parte de cima. Mas por enquanto esse aqui é o resultado. E se der tempo eu mostro pra vocês, tá? Arrumando aqui a parte de cima. Vamos conhecer lá o segundo andar, onde vai ser o meu cantinho de leituras. Pra eu mostrar pra vocês como é que estão as coisas por lá. Bora! Ali então fica a estante. E aqui tem a escada. Vamos subir. Eu disse pra vocês que essa escada aqui ela é meio tensa, né? Pois é, ela é um pouquinho tensa. Pra descer ela dá mais uma vertigem assim. Ó. E esse aqui vai ser o nosso cantinho mais adiante. Ah, tem a escada aqui. Acho que o Felipe devia estar arrumando alguma coisa. Aqui tem um banheiro. Aqui eu penso botar a estante. Não sei o que vocês acham. Aqui também tem mais espaço pra estante. Essa parte aqui eu tô pensando em tirar, que é meio que pra guardar roupas, eu acho. E aqui a gente tem uma sacadinha, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui temos a sacadinha. Dá pra fazer uns vlogs bem legais aqui. Já consigo imaginar umas coisas bem legais. É uma paisagem legal de ver, gente. De manhã tomando um cafezinho, sabe? Eu penso em botar umas cadeiras, algumas coisinhas aqui. Ó eu ali. Aqui eu penso em botar cadeiras. E é um espaço bem grande, é um espaço bem bom. Gosto bastante daqui. Vamos voltar aqui pra dentro, então. E aqui é onde eu falei pra vocês que eu queria colocar as estantes. Enfim, queria colocar um puff, uma cadeira, alguma coisa. Ali tem um espelho que foi trocado. E ali foi onde a gente entrou. Ó, tem um ar aqui também. É bem iluminado. Bastante iluminado aqui também. Mas eu tenho a softbox, né? Então tá tudo certo. Eu acho que dá pra aproveitar bem aqui. O que vocês acham? Eu acho que o Felipe chegou. Eu tava esperando pra ver se tu ia falar alguma coisa. Eu vim gravar aqui em cima. Eu já tô muito felizinha aqui imaginando as coisas nessas paredes acontecendo. Quero fazer várias coisas aqui. Mas vai levar um pouquinho de tempo ainda, eu acho. Não sei, gente. Acompanhem aí. Se inscrevam no canal. Continuem me seguindo nas redes sociais. Que vocês vão descobrir quanto tempo vai acontecer. O que vai acontecer. O que vai ser. Vocês vão poder acompanhar de pertinho. Ainda tem muita coisa pra decorar, tá? É só o começo. A estante, com certeza, daqui uns dias eu vou mudar alguma coisa. Eu vou acrescentar alguma coisa. Mas se até amanhã eu fizer alguma atualização, eu mostro pra vocês ainda aqui nesse vídeo. Do contrário, vocês vão acompanhando aí o canal. Se inscrevam, curtam o vídeo. Que o YouTube vai entregar mais vídeos meus pra vocês. E vocês vão poder continuar acompanhando aí as evoluções das estantes. Quando eu comprar uma estante nova. Todos os livros novos que chegarem. Enfim. Agora eu acho que eu me despeço de vocês aqui nesse vídeo, então. E a gente se vê no próximo vídeo do CrialiT. Tchau, tchau. E imaginem aqui comigo, gente. Como que vai ficar lindo esse cenário. Tchau, tchau.